Aí, já cheguei aqui, a resenha tá pronta, hein? Mano, não, não, calma aí Não é pra abrir? Não, é pra abrir, mas vamos com essa daqui primeiro, vamos devagar, mano, vamos devagar É o seguinte Não, não tá sacanagem, você vai aqui E por que não, tiozão? Pô, você leu os comentários Tiozão? Porque eu tô lá e clico e dou um joinha em todos os comentários pra mim saber que eu li Você leu os comentários do seu vídeo lá? Eu leio, eu leio, mas assim, qual o problema dos comentários? Mano, vários comentários falando, mano, deixa pro tiozão cuidar dos bagulhos Não, não Deixa pro tiozão, doa pro tiozão isso aí, mano Eu não vi comentário nenhum desse Ó, os caras aí, pode olhar, os caras tudo comentam Mano, deixa de presente Não, então, deixa pro... Então, galera, a mesma galera que tá comentando, vai lá no Instagram do tiozão Tá aparecendo aqui, tá com o Playstation 2 aí, que é o violino, tá? Valeu, deixa eu ver, deixa eu ver Não chegou aqui o Paçoca, cuida dos Playstation 2, da carga Mas tem um i Tem Ô, esse daqui é show, hein, tiozão, do Uncharted Não podia, não E esse aqui do Fast Night? Ó, você não tá colecionando o Playstation 2? Tô com uns aí, fazendo galera Eu tô colecionando Ó, eu arrumei um prato, assim, você não quis Não, o prato... Engoli saliva aqui agora Tá caro, tiozão, lacrado não dá não, velho Não, porque pra quem não viu... O cara tá colecionando o Automobile E veio um prato, lacrado Falei, tô aí, ó Aí eu tô no canal, lacrado, ué O que que acontece? Falta dois Já tem galera me mandando Demais, mas é um negócio muito absurdo Tem que pegar oportunidade Vocês tem que entender que eu sou o cara do desconto É Desconto Desconto Eu sou... Eu proporciono desconto pras pessoas Não quer dizer que eu vou ser hipócrita E não Desconto Ó, na boa Agora deixa eu meter o louco real aqui Ó Você tá pagando... A galera, os cara que gosta de mim Que tá pagando os... Os que usam bombado que me xinga aí Eu dou jóia lá, tá? Agora os cara aí que tá comentando Ó, deixa pro tiozão de presente Ó, esse aí ia ficar legal na coleção do tiozão aí O rato tá pagando esses comentários aí, mano Ele é um cinco lá, ele tá pagando Não tô Não pago comentários Mano, você apagou o comentário lá Mas ó, tamo testuando aqui do negócio do vídeo O que que acontece? Eu comprei durante um ano muita coisa lá na Zip4Me E antes da Black Friday eu mandei pegar tudo aqui em casa Inclusive tá lá, rato 15, só usar E tem mais duas caixas Que tem Xbox Ou seja, aquelas foram do Playstation E essas são do Xbox Mas essa daqui... Comenta aí, comenta aí Presente pro tiozão esse Não Não, é o meu Calma aí, vamos estudar Não, essa aqui já foi aberta Não, essa foi aberta E vamos começar por ela Porque tem uma coisa aqui bem curiosa Que eu queria saber Foi um presente Do Fran da Zip4Me Que mandou pra mim Não, 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 não Qual é o tiozão? Ô, o tiozão não Mano, é aqui ó Cadê as paixotas? Que sempre tem aqui Olha lá, o leite aqui ó Não, mano, é o Fran, velho Qual foi? Me ajuda aqui, me ajuda aqui Esse daqui Top Xbox E esse daqui não é Xbox Mas eu queria Eu nunca vi esse console aqui na loja Inclusive Ah, então eu posso ficar aqui hoje Daí você vê Eu põe na live amanhã Você vê O Jair vai curtir Opa, opa Olha aí Olha o cara copiando o tio aí Não, o que que acontece? Aí ó Aí ó Peguei no precinto Mas eu não sei se tá funcionando Não, é melhor não tá Deixa aí Não, esse eu já tenho, tá galera? Não, esse ele tá vendendo, não é tiozão? Tô, mas o meu tá caro É, então Na real O seu tá caro E tem mais quantos no Brasil vendendo? Só eu Só você? Se botar no mercado livre Não tem ninguém vendendo? Não vi Então tem duas Quando eu trouxe o meu na plateleira Só tinha eu Não sei se tem mais alguém hoje Vamos consultar Não, beleza Mas É muito curioso o valor que tá tendo nesse videogame, né mano? É porque assim Ele é Eu vou pegar o outro Inclusive assim Foi a indicação dele Pegar Porque tá começando a ficar bem difícil achar Essa versão do Fortnite Ele é bonito demais E eu achei lá fora Num precinho legal E aqui no Brasil Ele tem barato lá fora, Rafa Ah, você tem mais Ai, ai Pô Aí você É azedor, hein? É o Kiko, ele Então, mas aí que tá A coleção é três? Roxo? Foi comercializado aqui no Brasil Foi a versão americana Que é essa daqui Só tem no Brasil? Não, nos Estados Unidos Tem e tal Digamos assim A mundial é essa aqui Ela não tem nenhum jogo Como padrão Ela só é roxo É um UNS normal Certo Preço normal e tal Porém é roxo Quantos você vê roxo? Não vê Você não vê Aí Tem a do Fortnite A do Fortnite É a europeia Então ele foi comercializado na Europa Então ele passou a ser raro Até porque ele vinha o Fortnite E vinha com essa skin aqui, né? E ele vinha com a skin A skin com certeza não tem mais A pessoa E aí, qual que era a treta? Ele passou a ser considerado Uma ediçãozinha especial Pelo fator do Fortnite É o mesmo UNS Mas não faz barulhinho Não faz nada Não, é o mesmo UNS Tá E daí no Japão Foi feita a Devil My Cry Então quem quiser Tem uma coleçãozinha maneira Dos roxos É esses três É esses três Então a japonesa é o Devil My Cry Que eu fiquei pra mim E esse eu só vi na sua loja Eu nunca vi no lugar A Fortnite É a europeia Lá na Europa Isso aqui é muito barato Ele é o preço de um UNS normal Só que aqui no Brasil não tem Aqui no Brasil O roxo é muito difícil Então como ele é difícil Ele é caro aqui Por quê? Porque não tem aqui Você vai ter que importar Então o cara fala Nossa, tiozão é maluco Cobrar quatro mil reais no videogame Não tem aqui Se você importar Você vai pagar o preço Você vai pagar quase isso Mas aí que tá o pulo do galo E eu não quero te prejudicar Neste momento Não Não, vou te falar o negócio Vou te falar o negócio aqui A varana amaral Não lembro 100 dólares? Não, eu paguei Se eu não me engano Foi 250 dólares 250 dólares Vai dar aí uns mil e pouco 1.200 Mais uns 100 dólares de frete Vamos pôr Vamos pegar a calculadora Faz a nova calculadora Isso daí Vamos lá Vamos pôr aí 350 dólares Dólar ou euro? Foi dólar Dólar 350 dólares Vê 5.5 que é a conversão básica 1.925 60% de taxa 3.080 O meu é 4.000 reais Então Aqui eu corri o risco Não, não, não É isso que eu quero falar Eu paguei mais barato? Paguei Usei o serviço de Forme Que justamente é pra você pagar mais barato Isso Só que corre o risco da Receita Não aceitar Cara, eu tô com o console preso na Receita Que eles não aceitaram a importação Fica seis meses no Brasil Já começa aí Porque eles jogam lá na paca E depois vai ver o que é aquilo ali Aí volta pro país de origem Então esse é o perigo Sem contar que Eu não sei se tá funcionando Aqui passa por uma revisãozinha maneira, né? Se o console entrou usado Ele vai pra uma revisão lá no André Pra daí eu poder vender com garantia Isso aí E é esse o mistério do negócio aqui Do vídeo Aí a treta Que eu não sei nem o que tem aqui dentro Tiozão Pode ter um tijolo aí, mano A treta, então Do roxo O roxo é isso É 250 dólares É Ele é barato Ele é o preço de um normal Só que lá fora ele teve comercialização E eu já vi gente vendendo um desses por seis, Paulo Aqui ele não teve comercialização Por isso que aqui ele é raro Então, por exemplo Você vai falar assim Tiozão Last of Yose aqui Beleza É um console que tem bastante É que o Homem-Aranha É um console que tem bastante Teve comercialização Quantas vezes você viu o roxo sendo vendido? Ele é um console mais difícil Então ele tem agregação de valor Devido à dificuldade Aqui, Brasil Ah, eu pus no ebay Apareceu mais de 500 Brasil Foca Você está no Brasil Então assim Ele é raro Aqui no Brasil Não quer dizer que ele é raro lá fora Até quem usa o price chart Por exemplo Pra ver raridade de jogo Pra quem usa o price chart Não O outro lá O editor O console variation Console variation Pra ver a raridade do console Você vai ter Ele falando Olha Tantos lançados em tal país Que é pro cara falar assim Não Mas no meu país lançou 50 Beleza Mas é naquele país No resto do mundo é zero Então assim A gente está falando De uma raridade nível Brasil Antes que o Zé Coxinha Chega pra comentar merda Sem nem assistir o vídeo Você tem que entender Ele tem o fator raridade Brasil Isso não quer dizer que lá fora Tem a mesma raridade E outra Você Não, e tem outra parada De repente É muito simples Top Gear É 10 dólares lá nos Estados Unidos Ninguém gosta Não vende Sabe o que vende lá? O NASCAR Que a gente aqui odeia Só que aqui o Top Gear É vendido a 200 pau É simples Por quê? Porque aqui ele é um jogo Que todo mundo quer Lá é um jogo que ninguém gosta Doideira, né? Então assim É o fator da diferença do país E aqui a gente acha Um monte de Tectoy Lá não acha quase nada E lá valeu a grana É, aqui o Mônica que eu vendo aqui É 300 conto Lá é 300 dólares É vezes 5, irmão É Mas aí a gente está falando Essas coisas, pessoal Porque tem uma galera Enchendo a porcaria do saco Tá ficando já chato A gente faz um vídeo aí Pra mostrar as curiosidades e tal Não é pra vender a parada pra você, mano Isso daqui inclusive Não é pra vender pra ninguém não As coisas que eu pego é pra mim Entendeu? E quando eu falo Que eu estou sem grana Eu gastei dinheiro demais Com esse negócio de videogame Mas a coleção está ficando azeda É o normal E a edição conjunto E esse daqui Só pega no Japão, né? Japonês, ó Só se vê a etiqueta aqui Eu queria Você vê aqui, ó Vamos abrir ele Pra ver se Né? Pra ver se tem videogame aí dentro Que tem isso também, galera Eu não sei, velho Eu não sei Tipo, se está funcionando Se não está funcionando Ele é europeu E é um item muito legal Pra minha coleção Eu vou a partir do ano que vem Começar a me livrar De algumas coisas da minha coleção Porque eu estou vendo Que não faz sentido É, eu acho que Você tem a quantidade de box Que eu não tenho Uma tem, né? Tem Gostaria Tem uns dois lá Que eu gostaria Tem aquele lá do Halo Mas vamos ver Vamos ver Ele vem com uma luva, né? Opa Ó Espera aí Qual foi, tiozão? Faz senão Deixa eu tirar o direto Com calma Com calma aí Aí, humilde Mano, você está cheio de jogo dentro É mesmo? É Humilde É assim que eu gosto Jogo que não é dele Qual foi, tiozão? Deixa ali Que esse dar-se quatro É bom Fall out Estourei no norte aqui, hein? FIFA pode ficar FIFA pode ficar, né? Arrombado Para a front Que isso, mano? Caramba, dois, quatro, cinco jogos? Cara, pega um outro ali Eu vou até te dar um jogo de brinde Para você ter vindo fazer um grito ali Que fina, né? Não, como foi? Como foi? Olha os caras aqui me zoando aqui, Paticate Deixa eu tirar Dirty quatro, Dirty quatro Eu não tenho, né, mano? Eu também não tenho, não Não, mas você pode ter outro depois Eu não Esse Dirty também É Chato? Chato de achar? Chato de achar Não sei, mas deixa aqui É, na dúvida deixa aqui Que nós vamos pesquisar Não, não, não Tiozão é maneiro Tiozão é maneiro Toma de presente para você Com medo, com medo, com medo Com medo Com medo Com medo que não vai mais apagar os comentários Não, eu não vou Eu não apaguei nada Eu não apaguei Presente para o Tiozão Presente do chat para o Tiozão Porque ele Não, pode Os caras que comentam Mas quando aparecer Você me vende Não, é nóis Confia Olha só Quando aparecer Você me vende Presente para o Tiozão O controle é preto É roxo Ufa Ai Porra Você quase me infartou até agora Botãozinho Botãozinho roxo Tá, beleza Certinho Os cabinhos ainda vem com Com, ó Aquela tomada Maravilhosa Aquela tomada Beleza Aquela tomada brasileira adora Tomadinha aqui Opa, vem mais coisa aqui, ó Tá com o bercinho Ó, o cabo HDMI Com uns negocinho ainda Mas cabo HDMI não é oficial leve não Não Não, não Não é Não é porque o dele vem escrito É, vem escrito o Microsoft Que é quadradinho Mas ele é colorido Que nem o do Tinha um gambelário Colocar um videogame preto aqui Mentira Que lindo Nossa Qual foi? Não, calma aí Também não é assim não Ele tem um cabo roxo Tipo o verde do Cyberpunk Não, né? É um cabo normal Beleza Aí, ó Pô, colocaram um videogame preto aqui Não, para! Com medo Consegue testar pra gente? Não Não Para testar tem que... Ah, confusa Deixa o pedágio aí, mané É o pedágio Testa aí, testa aí Olha aí É o pedágio Pedágio aí, ó Aqui, 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 ó Agora tem o outro aqui, tiozão Ele comprou e... Mano, assim, ele comprou dois e me deu esse daí Ele comprou na pré-venda, ele falou Muito tempo atrás já Eu acho que você não se dá bem com isso aqui É, esse é esse Mas não tá dando... Não tá conseguindo mais, não? Sério? Não, mas eu vou em dois anos Não acho Olha, que interessante Vai de novo aí, patinete Vai querer, vai querer Não é, hoje, né? Não, faz uma voz mais doce Ó, foi, vai ter nada a ver Também não é pra... Pra enjoar, sim Cadê? Ele tá lacrado? Tá lacrado Aí, galera Isso daqui é pra gente fazer um box Tipar, né, patinete Fazer um rolo aí Opa Aí ficou interessante, né, patinete Isso aqui é interessante Se vocês quiserem Unbox aí, ó No canal Valeu, zip form aí Por ter mandado esse daqui pro ratão, hein Ó, a galera que gosta de mim aí Por favor, esse aqui vocês colocam Presente pro patinete Isso O rato tem muito de joguinho lá Não, não, mano, calma aí Não, não precisa ser presente, não Eu quero Aí, ó Vem com o tempo Tem rolo, tem rolo, tem rolo Mas vem cá Curiosidade Que que é esse otário aqui? Não manja nada, tipo Nada Nem o Atari sabe não sobre isso Nem o Atari sabe sobre isso Esse videogame aí Isso aqui é o game que pegou os jogos da Atari Colocou aqui Colocou uma base nova Deu uma enfeitada e já era Tá, mas ele não é aquele Atari Que você vende aí de vez em quando Que vende só os jogos ruins Esse vem os jogos bons Não, o Atari não tem jogo bom É da própria Atari mesmo É da própria Atari Aqueles outros é ATGAMER, né? Ah, entendi Mas esse daí que eu fiquei sabendo Você liga na internet E baixa os jogos, né? Ele é um Zeebo do Atari É um Zeebo Nossa, que curioso Por isso que eu não pego Mas é bonito Mas é bonito É bonito Quer dizer O controle é igual o Zeebo do Xbox Mas pelo amor de Deus É bom ter que ser copiado, né? É, sabe a verdade? É outra coisa 50 anos de Atari, né? É, isso aqui você vai ter Mas não vai jogar Porque tem que ficar baixando o jogo Eu já vou falar Você vai fazer um box Daí você vai deslacrar É mais barato, viu, patinete? Claro Não, sem problema Deslacrar é mais barato, né? É 50% do valor Funcionou ali, não funcionou, Dijair? Vai cortar o assunto aqui Senão eu vou ficar sem o atalho É, mas funcionou daquele jeito, né? Ele é 220? 110? Ah, ele é bivolt esse coisa, né? Não, esse é bivolt Ele deve puxar uma atualização aí É, ele vai puxar a atualização É, na verdade é só não começar o setup Vê se ele injeta alguma coisa aí Pode abrir essa garça aqui ou não? Tem que botar um disco pra ver se... Não, isso aí, calma aí Isso daqui é... Inclusive o Lugero vai ficar maluco O que tem aqui dentro Mas... Próximo vídeo, calma Não, não é feio, pô Lugero é da corridinha, né, mano? Nada, mano Eu vou ter que fazer coleção de bomba pet, filho Vai salir Saiu bomba pet do pomba Agora como? Calma lá, calma lá Eu gravando a senha da casa de videogame, mané Pra quem vinha aqui na casa aqui Quiser usar o Wi-Fi da loja 1, 2, 3, 4, 5 Cadê o Pix? O Pix antigamente O Pix antigamente era colado aqui, hein? É, daí algum tonto veio aqui e filmou E aí eu fiquei recebendo lá 4 mil Pix de um centavo Lá e os caras mandando... P***, vocês são f***, cara Bandido mandando Pix pra mim lá Vocês são... Vocês não fazem noção Prejudica o gerente do banco ficar maluco Ele já puxou a atualização mesmo Já puxou? É, ó Vai demorar pra desgraça, né? Não, imagina, uma hora Patinete Paga só 200 conto isso aqui Pô, liga offline aí Só pra ver se roda o... Ele já pediu Ele já pediu direto Já pediu? Ele já pediu direto Não, vou fazer o seguinte No meio desse vídeo Vou começar o outro vídeo E terminar o vídeo no meio do outro vídeo Opa! É assim que a gente faz Aqui, ó Hoje é dia de rodízio Já tô até olhando meu console novo É... Tá olhando aqui Aí, ó Já vê se tá com defeito Pra ver ninguém Não, 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 não Tá zero Zero Tem um 14 Tem um 14 aqui, ó Tem nada Isso aqui é mosquito Tá na casa do videogame Não, pô Não é não Tá arrancando o plástico aí já Ah, não Que valido não Isso aí foi ele Quando meteu a tesoura Aguenta aí que a gente já vai pro teste final Ó lá, ó lá Ó lá Aí sabe quanto você vai pagar Se lê o jogo Se lê o jogo Pra você pôr nele Hã? Sem bola Tá isso tudo? Que diabo é isso? Mas ele vem com o físico Ou vem com o digital? Ele vem com o digital É lógico Que o jogo é de graça, né? Vai achar o físico agora Caraca mesmo, mano Nem sabia que tinha físico Na real Tem É, cara É que ele vem com a skin, né? Que loucura, né? Ó, no final desse vídeo aí, galera Baixa o escorrego preço aí Pra você que quer Economizar Peguei esse Controle do God of War Aqui, ó Por 430 reais E já já vai tá valendo uma grana Então, mano Não sei se ainda tá essa oferta Mas se tiver Vou botar na descrição A oferta aí Com o link bonitinho E nos comentários Presente pro tiozão Nos comentários Tá o Instagram da loja Do tiozão Pra perguntar se tem Playstation 2 E aí? Leu ou não leu? Leu? Não, mano Não, mano Leu Se lê Leu Tá lendo Tá lendo Tá lendo Não, tá bonito Já foi, Diego Graças a Deus É isso daí Espero que vocês tenham gostado Desse triple roxo aí Coleção UVA de Xbox É... Coleção UVA Coleção UVA Coleção UVA Então, pra quem quer conhecer A coleção UVA de Xbox S aí Tá aí o nome Espero que vocês tenham gostado E já dei spoiler Do próximo vídeo Meu Deus do céu Passou aí, hein Mas... Resenha como sempre Falou? Tamo junto, pessoal Não esquece de deixar o like aí E lá perguntar se tem Playstation 2 No tiozão Não tem mesmo? Que chato, hein Apresentão, pô Acabou Acabou de virar mesmo Aí, ó Ah, moleque Peraí, Rafa Volta nesse vídeo aí Volta aí Foto Ela tá filmando ainda? Tá filmando Então, peraí Que eu vou pegar um negocinho De Resident Evil Tá no vídeo do Resident Evil Não, não Tá no... É do outro, bicho No outro vídeo Resident Evil No outro vídeo